Olá olá para você que assiste esse canal de merda, esse vídeo é uma continuação de outro vídeo que está aparecendo na tela Se você não assistiu aquele vídeo, então você não sabe que eu fui cruelmente morto por uma pantera negra Então vai lá assistir, porque o vídeo ficou bem legal Voltei aqui naquele mundo, e dessa vez vou estar preparado Estou aqui com uma armadura completa de diamante, um facão, uma espingarda que vai ajudar muito na caça E essa bombinha aqui que faz um bom estrago Caralho maluco é brabo Enquanto eu estiver jogando, nenhuma pantera vai ficar viva para contar história Galera, já achei nossa vítima Agora vou carregar minha espingarda e dar um tiro na bunda desse desgraçado Vingança concluída com sucesso Galera, criei esse mapa que é muito satisfatório Aqui nós vamos matar várias panteras de várias maneiras diferentes Já tu vendo que vai ser uma delícia A primeira maneira vai ser com espinhos Vou apertar esse botão aqui, e ele vai ativar os espinhos que vão matar todas as panteras que estão ali Eu achei essa cena linda Eu também A próxima maneira vai ser com pistões, apenas observem Essa foi melhor ainda que a outra Nessa parte eu tentei fazer uma espécie de minigame Onde eu tenho que pegar a besta, colocar uma flecha nela e acertar naqueles alvos Aí a pantera de cima vai ser esmagada O miserável é um gênio Droga, uma pantera escapou Que merda, escapou de novo Mas é claro que eu deixei o melhor pro final Agora eu vou tirar um x1 com uma pantera Já deixa aí nos comentários de que time você é Team pantera ou team retardado Primeiro vou dar um tapinha nela pra ela me atacar E vou tentar matá-la Foi muito mais fácil do que eu pensei Galera vocês estão vendo isso aqui Exatamente, é carne de pantera Que eu vou dar pra essa outra pantera canibalista comer Vou aproveitar e dar uma bomba de brinde também Não acredito que eu joguei a bomba e ela voltou em mim Porque eu ainda insisto em jogar esse jogo a... 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti